Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino E eu sou a Niki E estamos aqui em mais um Urbans com Zambi e Niki E esse é o primeiro Urbans com Zambi e Niki Com o que, Niki? Comeu pra moda, Marcelo? Gente, o que vocês acharam? Comenta aí nos comentários O que vocês acharam do meu patins? Gente, eu simplesmente amei Pra mim é a coisa mais linda do mundo Mas é isso Agora, bora patinar aqui na Brama Norte Bora patinar E a gente vai se divertir Galera, vocês viram no último vídeo Que eu falei que vocês iam assistir na sexta-feira, né? Eu gravei aquele vídeo na própria sexta-feira E era o dia que lançou o Promodel da Niki Mas só lançou no Instagram Aí meio que eu deixei passar mais alguns dias Perdeu um pouco as datas Não teve vídeo na sexta-feira, né? Aquela sexta-feira que a Dapula ter lançado Não teve vídeo É... Porque eu tava esperando lançar o vídeo Do lançamento da Niki no YouTube Pra lançar aquele vídeo E pôr o vídeo no link Exato Ah, e a gente vai deixar aí o link Pra você comprar o meu patins Caso você queira Primeiro link na descrição E tem... Se você usar 10% de desconto É, eu ainda tenho um cupom de desconto Pra 10% de desconto Tenho certeza que vocês vão gostar Desse descontão É muito bom E é isso Vamos, professor? Vamos E a gente tá na beira-mar norte de novo, né? Fazia tempo Fazia tempo que nós não gravávamos por aqui E vamos pegar aquele porzão do sol Maravilhoso Maravilhoso Ah, é muito bonito Vamos Para a esquerda Para o aeroporto Olha, com o Pro Model Até parece pro Até a gente tem uma fala De brincadeira Quando a gente faz uma coisa de pro A gente fala Nossa, até parece pro Algumas pessoas até Às vezes podem entender a gente mal Mas é É piada interna É nosso flow Exato Ô, deixa eu te gravar um pouquinho Demorou, né? Tá muito bonito Tá muito bonito Alerta de fake Alerta de fake A gente vai no heliporto Porque a Niki tá gravando uns bagulhos muito legais de Urbana agora É, fiquem atentos no meu Instagram, ó, galera Segue nós Vou deixar meu Instagram e o do Zamba Olha essa vista A coisa mais linda Aí o que acontece A gente vai aqui no heliporto pra gravar um uso da Niki Ela tá até de joelheira, galera Porque ela tá indo pra valer nos... Como é que fala? Nos... Nos slides Tá ligado? É, por isso que eu tô de joelheira Coelheira Coelheira não vem aqui, quer dizer É esse É, olha esse lugar Deixa eu ver Aqui é meio difícil tá paralelo Nos slides Que lugar maravilhoso Que lugar maravilhoso Ó, que eu vou deixar os recadinhos pra vocês aí Aparecendo na tela GoHoller.com.br Qualquer coisa Pode chamar a gente nesse WhatsApp E seguimos aqui nesse Urbans com o Zambi e Niki Pela beira mar Coisa mais linda Ó, galera A gente acabou de fazer um Reels Pra mostrar bastante meus patinhos, né E vocês fazem parte de tudo isso Pode ter certeza Porque vocês sempre estão comendo a gente aqui E eu vou mostrar um pouquinho do que eu tô treinando É, pros meus roléis de urbano Pros meus vídeos Primeiro eu tô aprendendo a fazer paralelo no seco Antes eu fazia só na vela Mas agora eu tô fazendo no seco Eu tô muito feliz Porque as minhas rodas são 88A de dureza Então dá pra fazer slide perfeito pra isso Então vou fazer um pra vocês As rodas original do Patins, né É, são original Cara, as rodas original do ProModel dela é de slide Ó É Tá cuidando, vou fazer melhor Melhor, melhor, melhor Ai, Niki, que da hora É isso, galera Esse é o paralelo É, faz pouco tempo que eu tô fazendo agora No seco, né É, e o Zama tá me ajudando muito Porque ele é o rei do paralelo Não sou nada E é isso, agora Mostra o freestyle É, e agora eu vou fazer Um pouquinho de freestyle pra vocês Galera, ó Ela fez uma coisa Agorinha que a gente gravou pro Reels Ela faz o freestyle dela Ela entra de Angel Que Angel é Mostra o que que é Angel, Niki Isso aqui, ó Isso aqui, ó Ficar com as pernas assim E aí, ela dá um fake 36 no Angel É, vou mostrar pra vocês Eu nunca vi Primeiro eu faço uma apertura assim com os pés Daí o bote de costas Eu vou mostrar Vai Olha isso, mano Fake 3000 é no Angel, Niki É tipo isso, gente Animal E é isso Tô treinando mais coisa, né Porque, tipo Eu sou do freestyle Mas eu tô aprendendo bastante coisa no urbano E eu gosto de misturar o street com o urbano Porque assim a gente vai criando a nossa própria característica Exato E isso, tô muito feliz Faz cor do sol Falta a música Falou Falou Falando o céu Vamos gravar o Zama, né, Niki Vamos gravar Grava aí Eu vou Vou fazer um paralelo Paralelo? Vou dar uma volta Vou fazer aqui Vou te seguir, então Primeiro eu vou caminhar Porque aqui não pode andar de quadrinho Mas pode me andar Foi mal, foi mal Isso aqui é seu joelho Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos lá Vai Ah, de novo Bateu no freestyle Não The last one Last one Tem que fazer antes, Niki Sem o friso Pra lá Beleza Vai Perfeito Agora a gente vai continuar pela beira Mar Norte Treinamos Você sabe É, isso aqui é in legal, galera Não façam isso Não venham no heliporto Ó É in legal Ó Não pode Mas We can Just kidding Bora patinete? Bora Eu tô com roda de slide Agora a gente tem que disputar com os patinetes, né Salve Nossa, tá maravilhosa a imagem Tá maravilhosa a imagem, cara Esse lugar é muito lindo Tava com saudade de fazer um urban por aqui Olha Tá bonito o pulão, hein, cara Olha isso, galera Que bonito Já fazemos, mas lá pra frente Tô tão na vibe Cara, esse Esse momento, assim, do dia É um momento que eu curto muito Isso é louco Ô, galera Olha só Eu não respondi todos os comentários ainda Mas ali, até no próprio vídeo da Barbie, mano É Teve um cara que escreveu Que a gente já salvou ele até da depressão Tipo, eu e a Nick, assim, ó A gente tá, tipo Muito animado com o canal Eu sei que às vezes a gente reclama, né, Nick? Às vezes a gente dá uma reclamada E... Por conta dos views E das paradas Mas é normal, né, Nick? É, claro É porque, tipo, a gente vai se tirar Faz alguma coisa de vocês A gente vai lá e reforça, sabe? Mas é isso Vamos se divertir Aqui tem vários também Com vários artesanatos É, aqui é mega turístico, né? A gente vem no domingo andar aqui É E galera, assim, ó Só pra fechar Eu vou fazer um vídeo com calma Acredito que vai ser depois desse Respondendo todos vocês Lendo todos esses comentários Com calma mesmo Vai ser até um vídeo de 30, 40 minutos Porque eu acho que... É... Acaba que meio que a gente tem uma proximidade A gente tem essa amizade, entendeu? Por mais que nós não nos conhecemos pessoalmente Mas é como, tipo, se a gente abrisse A porta da casa da gente pra vocês Tá ligado? É tipo isso, né, Nichols? A Nichols já olhou nas bolsinhas Egito, Floripa Floripa, sua linda Até quando Deus quiser A gente tá até já com ele fechado A Nichols tem 16 anos Ela não usa nada desse negócio Não vem, não vou, não me limita É Ah, é nóis Mano, esse cara aqui faz uns vídeos muito da hora É o Ramirez Ele faz uns vídeos muito da hora de 360, mano É muito style, muito style mesmo Olha, não, Nichols Olha aqui a cena Lindo, mano Tá lindo, tá lindo Ó, vocês aí, ó Que não são de Floripa e assistem a gente Mano, vale a pena vir pra casa Vocês vão curtir muito Vamos até a ponte Aí a gente fecha lá Vamos até o pé da ponte, né Onde dê pra ver a ponte Aqui tem muita praia É No verão vale super pena Só que é bem lotado É Mas é O negócio, galera É vir A partir de fevereiro, assim Dezembro e janeiro É tipo Triplica É sinistro Mas vem Vai Vai fazer o Zamba sofrer com a roda de slide Mas o Zamba vai Ah, não Se eu pegando Eu vou Ih Boa Não, o Zamba busca Às vezes um chão ruim Mas a roda da Nikols Apesar de ser 88A Ela é muito confortável Agora o Zamba vai dar o Sprint E eu vou sofrer Tô zendo A galera não se toca, mano A galera que é doidona Ela atravessa sem olhar Por que será que eu não volto mais pra São Paulo? Uai Não sei Não sei Ah, uma pirada Não sei Por que que eu não volto mais pra São Paulo? Ah, eu tô muito bem Tô muito suave Pô, às vezes vem o Zamba Aí a gente faz tipo Pra patinar um Puxando o outro A gente dá a mão E puxa um E puxa um Será que a gente consegue filmar isso? Eu não sei Vamos tentar Deixa eu tentar Eu seguro, ó É assim, galera, ó A Nikols me puxa Eu puxo ela Ah Ó, eu puxo ela Ela me puxa Aí eu puxo ela E ela me puxa E aí eu puxo ela É É que talvez não deu Na câmera, tá ligado? Ô galera Esse trecho Da beira-mar Esse trecho é horrível A gente vai até na manha A gente vai até na manha É horrível É, bem melhor na calçada Não, o mar tá forte É o vento Quando a gente voltar do vlog A gente vai vir gravando um monte de reels vibe Porque vai estar o pôr do sol no ápice ali embaixo No verão, galera No verão fica um amarelo sinistro Vocês que nos acompanham devem saber A bridge, a ponte Deixa eu dar um zoom Olha Que bonita, cara Que bonita Calma aí Eu atrapalhei? A Nikky falou que eu atrapalhei a foto da moça ali Eu sinto muito Olha isso, galera Que coisa mais linda, galera Você é louco Vários vlogs é lá na ponte E é isso, né? É que a música tira foto e ela tá A gente atrapalhou ela É que é isso, gente Tô super feliz de estar aqui na Bandeira Mar Norte Com meu promodo E é isso Adquira meu promodo Atravessa o link aí Primeiro link na descrição Então a gente manda todos vocês a comprar É isso mesmo Então, salve pra galera Dá um tchau É nóis, galera Quero agradecer Lembrando que eu vou Eu e a Nikky vai tirar Pra gravar esse vídeo Lendo todos aqueles comentários Que nós já lemos Mas ler e falar um pouco pra vocês A respeito daquilo Teve alguns comentários ali Que Apesar de parecer tristes Foi muito motivador Pro nosso trabalho Até pra eu pessoalmente Eu, há mais ou menos uns dois anos atrás Sofri também com depressão E eu tô aqui Livão Felizão Panique Gravando esse canal Maravilhoso E é só alegria Ok Woo Kao Que noches 10 minutos Eu tô aqui E é só E é só E é só Eu tô aqui E é só Eu tô aqui